O ex-presidente Collor é absolvido da acusação de corrupção passiva no julgamento do Supremo Tribunal Federal. A polícia desmonta a maior quadrilha de assaltantes de bancos do país. O brasileiro começa a fugir das grandes cidades para as festas de fim de ano. Assassinado mais um dos sobreviventes da chacina da Candelária. Veja no Jornal Nacional.